A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que é que se interessa? Mas o que é que se interessa? Bom, se for menino, vai chamar-se sem-se-guiado. E se for menina, é... Mel. Porquê? Ah! Cosa? Tu me olhou o quê? É só a altura! É a altura. Estou tentando saber se não dá-se falta um álbum de cálculo que não caiba. E se for menino? Olha, vai faltar essas sandalinhas... Não, 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 eu não quero mexer, porque é que eu falo dos flores. Ai, filha, o isonótre! É o filho que acaba... O bom! 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 Senhoras e senhores! Meninas e meninos! A minha fantástica criação! O gozo! O gozo! Anda cá! Anda cá! Oserditos são de Sócrates! Anda cá! Anda cá! Coelha como todas! Estão de perder-se? Ou é o meu filho? Ou é o meu filho? Como para falar é dos olhos de Deus? É um homem perfeito. Braços grandes para fortuitidades. Erros cumpridas para levantar prédios. E olhos grandes para vigiar os ladrões. Queres ver que eu queria ir ao autista? O que é que foi isso que não és, pá? Bom rei! Esta parte é do cavalo. O que é que eu queria ir ao autista? Ora bem! O mundo acabou. Não há homens. Não há crianças. Não há cristãos. Fudeu-se. Afriqueiros. 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 Esta é a parte boa. A parte má. É que eu já peguei a arma e a arma de ginásio. O que é que está a vir a fazer? Político? Que a Muméu... Eu acho que... É uma óbvia. Dá um ótimo diretor a informação da FTP. Vamos mostrar o teu talento às pessoas! Política? Ótimo para deputado! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí